No vídeo anterior colocámos então aqui dentro do nosso projeto o sistema do datatables.net, mas ainda não colocámos em prática aqui de forma visual o resultado dessa inserção. Então o que nós vamos fazer aqui é colocar o datatables.net a funcionar dentro da minha página. Bom, nós temos agora neste momento apenas aqui um printr encomendas, que na prática me está a dar aqui este resultado, ok? E temos depois aqui um estou na administração, que é este texto que aqui está. Bom, eu vou retirar daqui esta informação, que agora não é necessária. O que eu vou fazer aqui é colocar simplesmente um comentário e vou mostrar aqui um exemplo do que é então o datatables.net. Eu vou colocar aqui um hr, que é um separador, e portanto neste momento o que nós vamos ter aqui é uma separação aqui destes dois espaços. Vou inclusive é colocar tudo isto dentro de um container, porque penso que vai ficar esteticamente um bocadinho mais interessante. Então vamos colocar aqui um div, class é igual a container. Eu gosto de colocar assim, desta forma, portanto este div vai ser o nosso chamado o wrapper, isto é aquilo que vai envolver toda a área da administração, o que quer dizer que se eu agora for aqui refrescar, estes elementos vão ficar um pouco mais para dentro, ok? Muito melhor assim, portanto a tabela vai aparecer aqui concentrada mais no centro e é mais que o suficiente para aquilo que eu pretendo ver. Bom, vamos então agora colocar aqui um exemplo de uma tabela de HTML. Vamos colocar aqui table, e nesta table nós vamos colocar um tablehead. O tablehead é o cabeçalho, ok? Então, thead, vamos colocar aqui assim, e agora vou colocar aqui o th, que é o nome de cada coluna. Eu vou colocar aqui só para efeitos de exemplo, col1, col2, col3 e col4, ok? Coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. Isto é o cabeçalho da minha tabela. Se nós agora formos aqui refrescar tudo isto, o que nós vamos ter aqui é esta coisa muito inócua, que é uma tabela sem qualquer espécie de formatação. Aliás, nós poderemos colocar aqui table, border igual a 1, ok? Vamos verificar se isto tem efeitos práticos aqui ou não. Cá está. Nós assim conseguimos ter uma perceção ainda da tabela construída desta forma. Bem, vamos aqui continuar colocando algumas linhas. Então, para isso vamos usar o tr e depois o td. Obviamente que o número de células deverá ser sempre igual ao número de colunas. E então o que eu vou colocar aqui é linha 1. E vamos copiar isto aqui mais umas vezes. E agora vou colocar aqui 3 ou 4 linhas. Vamos colocar aqui algumas linhas, ok? E poderíamos ter feito isto com o PHP, mas é apenas para vos mostrar como funciona o datatables.net. Eu vou colocar aqui os valores todos para cada uma das linhas, ok? O que nós temos agora neste momento é então uma coisa feia, que é isto que aqui está. Nós podemos transformar esta coisa bonita a partir do momento em que temos o bootstrap a funcionar dentro do nosso sistema. Se eu agora colocar aqui, em vez do border, vou remover, colocar class igual a table, o que vai acontecer é que de imediato o bootstrap se vai encarregar de me dar uma formatação mais interessante à minha tabela. Eu posso inclusive colocar aqui o cabeçalho escuro. E portanto eu posso colocar aqui, por exemplo, aqui no tablehead, class igual a table dark. Ou então colocar aqui em cima, por exemplo, ok? Vamos colocar aqui este table dark. Eu não sei o que é que isto vai fazer. Não sei se estou a fazer isto corretamente. Assim vai ficar tudo negro. Se eu colocar o table dark aqui dentro, vai ficar aqui formatado só, apenas o cabeçalho. Portanto, há aqui muitas opções que nós podemos fazer. Obviamente que nós devemos aqui ir sempre consultar, no caso concreto do bootstrap 4, nós temos aqui a possibilidade de ir verificar as tabelas. e temos aqui os exemplos das formatações, ok? O que é que nós temos que colocar em cada um dos espaços para ficar com este aspecto, para ficar, por exemplo, com o striped. Está aqui table striped. Eu gosto que ela tenha um table striped. Então vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui table striped. Aqui no topo, por enquanto, eu não vou colocar aqui rigorosamente nada, por enquanto, ok? Eu não sei se haverá aqui algum exemplo mais interessante em termos de formatação, ok? Temos aqui o dark, depois vamos ter aqui eventualmente os cabeçalhos. Vamos verificar aqui se existe alguma coisa que seja interessante. Se não existir, assim ficaria muito mal. Ok. Bom, vamos deixar ficar da forma como está. Isto é, vamos aqui puxar, ok? F5, está assim, desta forma. Tranquilo, não há qualquer problema. Vamos, no entanto, agora dizer que tudo isto é para ser trabalhado por parte do datatables.net. Então o que nós vamos fazer é aqui no nosso código, nós vamos acrescentar aqui ao fundo um script, ok? Um espaço para scripting, onde nós vamos e fazer a iniciação do datatables.net. E para fazermos a iniciação, nós temos que ter em atenção um aspecto fundamental. Quando esta view for carregada, ainda não foi carregado o fecho da minha página. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos aqui, em termos de fluxo, o carregamento das views. Eu vou aqui fechar o módulo do administrador e vou abrir aqui o controller. Reparem o que é que acontece aqui no menu inicial. Ele vai carregar primeiro, ok, vai carregar primeiro o início, vai depois carregar o menu principal, que é esta view onde eu estou a trabalhar. e que contém a tabela. E só no final é que ele vai carregar o fim. Ora, o que é que isto significa dizer em termos de interpretação do browser? Que ele vai carregar aqui os dados relacionados com o CSS, etc, do bootstrap e até do datatables.net, mas só aqui é que ele vai carregar o JS do datatables.net. Portanto, se eu quero formatar aqui dentro desta view uma tabela com o datatables.net com uma biblioteca que ainda não foi carregada, eu tenho que ter alguma atenção. Então, a forma mais correta de o fazer é dizer que a formatação desta tabela só irá acontecer quando o documento estiver completamente carregado. Ou aquilo que se costuma dizer, tecnicamente, o document ready. E vamos fazê-lo com jQuery. Então, se eu colocar aqui simplesmente isto, document.ready, o que eu estou a dizer é que ok, quando o documento estiver pronto, o que é que vai acontecer aqui dentro? Normalmente irá sempre acontecer a execução de uma função. Function. E vamos ter aqui a execução daquilo que vai acontecer quando o documento estiver completamente carregado. Vamos fazer aqui um console.log. Test. Ora, o que é que vai acontecer agora? Se eu regressar aqui à minha página, pressionar aqui o F12 para ter acesso aqui à consola, se eu refrescar aqui a minha página, eu tenho aqui então o teste que está aqui no meu cheiro menu principal na linha número 68. E nós podemos confirmar isso. Ele diz na 68. Bom, não é na 68 ou é na 68? Ok, é na 68. Vamos verificar aqui. Ok, nós poderíamos verificar aqui que depois de serem inseridos estes dados que não fazem parte da minha view Ok, portanto estes são agregados aqui fazem parte da view início eu tenho depois aqui a minha tabela ou melhor, a minha view começa de facto aqui e por isso é que nós temos ali um número de linha diferente daquilo que na realidade é porque esta página não é a construção ou esta página, esta view que aqui está não é a construção apenas do código que aqui está mas sim do fim ou melhor, do início mais esta view e mais o fim por isso é que a linha não dá exatamente a mesma coisa. Bom, mas é o que está aqui é isto que está a funcionar neste caso e portanto está a ser carregado. Nós ainda não testámos é com o DataTables então para nós podermos iniciar o DataTables existem várias formas de o fazer a forma mais simples é simplesmente dizer ok, eu tenho aqui um elemento com um determinado ID e que eu quero transformar numa DataTable é a iniciação mais simples que inclusive está aqui plasmada na própria documentação do DataTables.net está aqui DocumentReadyFunction e depois tem aqui dentro da execução tem aqui a chamada do DataTable ok, então reparem o que é que vai acontecer de imediato só pelo facto de eu dizer o seguinte reparem aqui no class ou no no table eu vou colocar um ID tabela ok, podem-lhe dar o nome que quiserem se eu agora procurar aqui por tabela ok, eu coloquei ali dois t's tabela e agora simplesmente ponto DataTable reparem o que é que vai acontecer agora simplesmente por eu ter feito isto e atenção que quando nós chegamos a esta execução todo o documento foi carregado inclusive é o fim da minha página o que quer dizer que neste momento aqui dentro eu já tenho acesso a esta biblioteca que aqui está ok, o DataTables min.gs e obviamente também por inerência aquilo que foi carregado no início que é o DataTables min.css vamos então aqui refrescar e reparem então no aspecto que vai ser dado ali Ctrl F5 e reparem que houve aqui uma adição de vários elementos nomeadamente são elementos neste caso elementos funcionais estamos a falar aqui de um Show Entries que nós podemos escolher aqui mostrar até 10 linhas 25, 50 ou 100 linhas obviamente que eu tenho apenas 4 vamos já tratar disso também eu vou fazer aqui um breve exemplo para verificarmos que temos mais linhas depois temos aqui um Search o Search é muito interessante porque se eu colocar A2 por exemplo vai-me mostrar só a linha 2 porque é a única que contém o texto A2 eu posso aqui obviamente limpar e vou ter aqui novamente a informação tenho um sistema de paginação que neste momento não faz qualquer sentido no sentido em que eu só tenho 10 entradas mas na realidade tenho aqui só 4 linhas e portanto uma página é mais que suficiente depois tenho aqui muitas informações e depois tenho esta questão aqui de poder alinhar ou neste caso colocar um Sort ou uma filtragem nas colunas no sentido de elas ficarem alinhadas ou por data ou por nome ou por número de encomenda ou por estado de encomenda etc então vamos aqui fazer uma brevíssima experiência de acrescentar mais linhas à nossa DataTables para vermos aqui os mecanismos de paginação e do Show a funcionar é muito fácil o que nós vamos fazer aqui é no nosso menu pegar nesta informação que aqui está vamos pegar apenas numa e vamos eliminar tudo isto e vamos colocar aqui um bloco de PHP ok então vou colocar aqui PHP vou criar um ciclo for i igual a 0 enquanto o i for menor ou igual por exemplo 100 ok vamos colocar aqui 100 assim porque assim vão ser 100 linhas o i vai fazer uma incrementação de uma unidade por cada ciclo e agora vamos fazer aqui um echo e vamos colocar aqui estes valores bom obviamente que com valores assim desta forma não fica muito interessante o que nós podemos fazer aqui é usar aqui dentro por exemplo um UnicID então para isso eu vou colocar aqui em vez de usar o apóstrofe eu vou colocar aqui as aspas compostas ou aspas duplas como lhe queiram chamar vou colocar isto para a frente e agora vou colocar aqui o quê? vamos colocar aqui o UnicID vamos fazer assim ok UnicID eu não sei se isto vai funcionar assim desta forma vamos experimentar já ok se der um erro obviamente vamos fazer aqui uma concatenação diferente bom vamos lá verificar então eu penso que não irá funcionar ok vai apresentar aqui o UnicID não funciona como eu quero então o que nós vamos fazer é o seguinte temos aqui um echo TR vamos simplificar aqui as coisas para vocês também terem uma perceção mais cristalina daquilo que é a construção deste tipo de código isto é mesmo só para nós experimentarmos aqui ok então vamos ter aqui um echo TR depois vamos ter aqui um echo TD a concatenar com o UnicID e depois a concatenar com o barra TD agora vamos copiar isto e colar 4 vezes vamos remover tudo isto que aqui está e vamos verificar então se o sistema agora já corre como nós queremos há aqui um pequeno erro ok vamos aqui eliminar o erro portanto temos aqui a impressão de 100 linhas vamos aqui refrescar tudo isto ok há aqui um erro o que é que ele diz ok o Non-Numeric Valid Encounter vamos verificar o que é que aconteceu aqui foi na linha 23 diz ele do menu principal vamos aqui ver na linha 23 ok UnicID ele não está a apresentar este valor pois claro não podia nós estamos a fazer uma concatenação com o mais e as concatenações aqui não são como no C Sharp são no PHP é com um ponto vamos então aqui refrescar ok e agora reparem então como o mecanismo de paginação automaticamente foi interpretar que de facto existem 100 linhas obviamente se eu agora colocar aqui 25 vão aparecer as 25 linhas e o mecanismo de paginação vai automaticamente aqui ajustar-se ok portanto temos aqui de facto um instrumento muito fácil de configurar como vocês tiveram a ocasião de verificar no vídeo anterior desta série e neste vídeo e eu aproveitei não para estar aqui a desenvolver muita funcionalidade do meu site mas para vos apresentar uma breve introdução à utilização do datatables.net há imensa informação adicional sobre o datatables.net que nós poderíamos aqui explorar mas de uma forma muito genérica a informação ou o conteúdo que eu pretendo ter está aqui reparem que eu com este simples mecanismo do search que não faz qualquer pesquisa na base de dados porque todos os dados já estão carregados aqui eles estão é colocados em páginas diferentes o que é que vai acontecer eu posso simplesmente selecionar aqui ou escrever aqui diretamente 2018 e se eu tiver uma das colunas e as respectivas linhas com a data da encomenda ele vai me dar todas as encomendas de 2018 pura e simplesmente isso vai filtrar tudo ok é evidente que eu posso inclusive nas opções do datatables.net alterar a própria linguagem que aqui aparece eu não vou estar a perder muito tempo com essa funcionalidade agora porque porque mais uma vez eu volto a referir esta área que aqui está vai ser de acesso exclusivo por parte da minha parte e portanto as pessoas ou os visitantes que não percebem nada de inglês nunca vão chegar aqui a este espaço portanto para mim está tudo muito bem é suficiente e a partir do próximo vídeo vou então começar a colocar aqui os dados reais das minhas encomendas e aí